Fala pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, eu tô aqui em Quixaba no município de Aracati aqui na comunidade Quixaba, lindo, praia vocês estão vendo esse carro tudo na rua, aí ó, rua bem feita, lugar onde estacionado tá aí, ó, lindo, aqui é Lagoa do Mato, os carros tudo aqui, Hilux, tudo, os carros aqui que não aguentam, mas eu vou te falar o que é ser pra frente, ser pra frente é ser igual aquele Uno, aqui é porque não dá pra mensurar, mas é uma ladeira, já pertinho do mar, olha o único que foi pra lá, ó, tá vendo aí, um Uno, é o único por isso que a gente fala que um Uno não tem comparação com o outro, valeu pessoal